E aí, pessoal, olha só, qual é a novidade na indicação de Alexandre de Moraes para o STF? Rapidinho, jogo rápido, quero fazer esse vídeo para você poder compartilhar, e não sei que ele é ao vivo longuíssimo, que ninguém consegue escutar depois de gravado, né? A grande novidade dessa indicação do Alexandre de Moraes para o STF, são duas, na verdade, são duas grandes novidades. Uma, que há muitos anos não entrava ninguém do PSDB no STF, né? O último foi Gilmar Mendes, que todo mundo sabe, é notório, né? De que ele defende o lado do PSDB. E, por outro lado, a outra grande novidade... Nossa, tá ruim aqui, né? Acho que é a luz. Bom, enfim. A outra grande novidade é que isso nos dá a nítida sensação de que, do jeito que tá, não dá, certo? A forma como tá desenhada a indicação dos ministros do STF, tá toda errada. Por quê? Porque ela tem a mão do Executivo. O Executivo não pode passar a escolher a seu determinante na acolhida desse nome. Ou seja, a gente tem hoje uma situação que o Presidente da República pode trazer qualquer nome que ele tiver na cabeça à tona. Qualquer nome. Então, a gente precisa mudar isso. Como que a gente vai mudar? Mudando a lei dos critérios que embasa os critérios de indicação para os novos ministros do STF. Pra isso, nas ruas, em conjunto com outros movimentos, tá fazendo um projeto de lei que a gente vai levar pro Senado, enfim, pro Congresso. A gente não sabe muito bem pra quem a gente vai entregar. Não vai ser um projeto de lei de iniciativa popular, como as 10 medidas, porque a gente sabe que isso não anda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um texto em que serão indicadas seis pessoas, tá? Seis pessoas com notório saber, jurídico, ilibata conduta. Por enquanto, a gente não tem isso, mas a gente vai passar a ter. E que, desses seis nomes, dois vão ser do Judiciário, dois do Ministério Público e dois da OAB. Dessas seis pessoas vão pra ser sabatinadas, então, no Congresso. E os três principais colocados na sabatina, na votação do Senado, e vai ser o Congresso inteiro votando, provavelmente, a gente tá discutindo isso ainda, vai, então, os três melhores nomes pro Presidente da República escolher. Ou seja, você tira um pouco da figura do Presidente, aquela coisa de, no universo de X juristas de todo o Brasil, ele tem que escolher um. Porque aí ele sempre vai escolher um que seja partidário e que defenda os interesses deles no STF. Já se a gente colocasse a escolha nas mãos da OAB, junto com o IASP e tudo mais, e do Ministério Público, do Judiciário, primeiro, a gente vai ter quatro pessoas que já passaram por concurso público, né? A gente pega aí o Alexandre de Moraes, não foi... Ele não passou nunca em concurso pra juiz, né? Ele não tem essa experiência... Pelo menos não que eu saiba, né? Será que ele já foi juiz? Agora passou pela minha cabeça que eu nem levantei isso. Mas, enfim, a grande verdade é que a gente tem hoje a escolha do ministro do STF, ali, uma carta em branco, né? Assinado, um cheque em branco pra o Presidente escolher, certo? Então, pessoal, essa mudança de critério de indicação ao STF é super importante nesse momento. Eu acho que é o que fica de lição pra gente poder começar a raciocinar nessa questão do STF. Então, nas ruas, correu atrás desse projeto aí, né? De mudança de critérios de indicação do STF. E, assim, ó, tem gente falando de concurso público. Na verdade, o concurso público tem um problema. Quem vai avaliar esse concurso público? O próprio STF? A gente vai ter marmelada do mesmo jeito, tá? Porque se você colocar isso na mão do STF pra decidir, você vai ter sempre iguais lá dentro. Você não vai ter a diferença lá dentro. E o mais importante nesse momento é a gente começar a mudar as pessoas que estão ali, né? Você tem todos os juízes hoje que são de esquerda. Aliás, o primeiro juiz que entra, que é um pouco de direito, é o Alexandre de Moraes. Que, apesar de ter todos os problemas, né? Envolvimento lá atrás com o PCC, é do PSDB, notoriamente do PSDB, mas ele é contra algumas coisas que a esquerda tem feito há muitos anos. Então, a gente tem um ministro que, por exemplo, abomina o MTST, né? Esse novo ministro, pelo menos, tem isso de bom. Outra coisa que ele tem de bom, que também não dá pra falar só coisa ruim e tragédia, né? É que ele é favorável à prisão em segunda instância. Bom, todo mundo sabe que eu adorava, né? E queria muito que fosse o Dr. Yves Gandra Martins. Que esse, sim, tem uma conduta super transparente, maculada, né? Imaculada. E a gente sabe que ele seria um nome muito bom, né? Mas, enfim, perdemos dessa vez. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Então, nós temos que mudar esses critérios de indicação ao STF e precisamos de vocês pra isso, tá bom? E outro negócio, né? O que uma pessoa acabou de falar aqui. Tudo esse blá-blá-blá, sabatina, tudo isso daí é pra preencher o tempo. Porque todo mundo sabia que ele ia ser aprovado, né? Assim como o Fachin foi lá atrás também. O lado bom é que ele já tá entrando esperto de que a população tá de olho. A gente não tá mais, assim, quietos e calados como era antigamente. Ou seja, da indicação do Fachin pra cá, a gente começou a mostrar que... Ai, caramba, fixei um comentário aqui que não era pra ter fixado. Mas, enfim. De um tempo pra cá, a gente começou a mostrar que... Que a gente tá ativo e vivo pra tudo isso, certo? Então, pessoal, eu acho que dia 26 de março, uma das maneiras que a gente tem que levar pra rua é essa mudança de critérios de indicação do STF, tá? Não vamos esquecer de curtir e compartilhar o evento, tá? Tá publicado na nossa página. É só vocês entrarem lá e achar o evento nas ruas. Confirme sua presença, porque mais gente tem que ficar sabendo desse evento. E vocês... Eu tô vendo aí, todo mundo que tá comentando, não tem na fotinho o dia 26 do 3 embaixo. Vocês têm que colocar, gente. O tu e bom, ele é super importante, porque a fotinho de vocês, quando vocês comentam, compartilham, curtem, enfim... Vai ficar aparecendo pra todo mundo o que que vocês... O que que vocês vão, né? Que vocês vão no dia 26 do 3, tá bom? Ah, não. Marina 2018 é demais, pelo amor de Deus, gente. Não, não fale isso pra mim, não. A gente tá tentando consertar o Brasil e vem gente com Marina 2018, é brincadeira. Então, o lado ruim da indicação do ministro Alexandre de Moraes. Pra quem entrou agora. É o fato dele ser do PSDB, e todo mundo já sabe disso. É o fato dele ter ali um histórico com o PCC. Mas o lado bom é que ele é contra a esquerda, né? Essa coisa toda de MTST, invasão de terra, etc. Ele é a favor do armamento, né? Do fim do desarmamento. E ele também é a favor do... Da prisão em segunda instância. A manutenção da prisão em segunda instância. Lembrando, pessoal, que lá atrás, quando o Teori votou na prisão em segunda instância, não foi discutido o mérito, né? Foi julgado só a cautelar. E agora será discutido o mérito dessa prisão em segunda instância. E esse voto do Alexandre de Moraes vai fazer toda a diferença. Porque tava 5 a 6, vocês lembram isso? Então, como tava 5 a 6, o sexto aqui era o Teori. Se ele saísse, entrasse um que fosse contra a prisão em segunda instância, a gente tinha um grande problema ali de reverter a prisão em segunda instância. Porque vai ser julgado o mérito, né? Provavelmente aí nessas próximas semanas, ok? Então, tem um lado bom. Que é a manutenção da prisão em segunda instância. Ó, tem alguém comentando com o Nas Ruas aí, viu gente? Tô puxando a orelha de algum moderador aí que tá comentando com o Nas Ruas, tá bom? É isso. Espalha, compartilha esse vídeo pra todo mundo poder saber dessa questão da mudança de critério de indicação ao STF, o lado bom de tudo isso, enfim. Isso é super importante todo mundo ficar sabendo. E ó, olho, viu? Porque esse cara aqui aí não vai processar ninguém do PSDB, tá? Pelo menos tem um lado bom. O PSDB não tem voto suficiente pra salvar ninguém. Mas o PT tem. O PT tem voto suficiente pra salvar quem eles quiserem lá dentro. Muito olho, muito cuidado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até depois. Obrigado.